E aí galera, dia boa? Então pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Saiu aí o prévio aí do Balance Pet, tá? Com as vezes o prévio e nem aqui vamos ver algumas alterações que vão ter aí e alguns mobs que podem ficar promissores aí pra GVG, SIGI e entre outros, RTA também. Tranquilo? Eu sou o Bolo Dando, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E então pessoal, aí quando menos esperávamos aí, saiu aí o aviso prévio do Balance Pet, tá? E vamos dar um confere aqui e depois vamos dar ali uma palinha sobre o que a gente acha, né? Que pode vir aí em relação à meta, tá? Lembrando que aqui, ó, nós temos prestado bastante atenção na opinião dos jogadores. Isso é sempre muito importante, né? Então vamos lá, vamos dar um confere aqui. Antes da gente começar, já aproveita, não esquece, like, inscrição, ajuda demais a gente sempre estar trazendo um vídeo aqui pra vocês e também deixa nos comentários aí que nota você daria pra esse Balance Pet. Maravilha, então sem muita enrolação, vamos lá, vamos dar um confere aqui. Onde temos logo de cara aí o Pioneer de Água e de Luz, não é novidade pra ninguém. E esses vagabundos iam tomar nerf de 20% ali do dano causado de seu HP máximo ali. Ele foi reduzido pra 15%. É um nerf que, né? Acredito que não sou eu, como toda pessoa ali que tem ali uma visão boa do jogo, algo mais ali, como eu posso dizer. Mas que não queira que mata o mob, certo? Eu acho que todo mundo pedia esse nerf aí, tá, pessoal? Porque o que acontece? Há um bichinho desse bem forte mesmo, com a linha de HP, bem runado, com muito HP. HP, ele batia 16, 15, 16k no osso, tá? Sem death break, sem nada, era no osso aí, que é muito HP, tá, pessoal? Então, 15%, acredito que agora sim, o Oza nem vai ficar roubado demais, nem vai ficar fraco demais. Acertaram aí no ponto, tranquilo? Então, depois do Oza já temos aqui o macaco de luz que tomou um nerfzinho aí, tá? Diminui a barra em 50% antigamente. E agora ele vai diminuir em 30% pra cada efeito maléfico concedido ao inimigo. Todo mundo sabe que depois que você é pego no controle desse macaco aqui, a chance de você voltar ali com o seu time é muito pequena, só se você realmente tiver um time muito forte com o teu controle. Fora isso, é muito pesado. Acho que meio que justo aí, porque realmente é muito pesado, tá, pessoal? Ah, temos aqui... Logo em seguida, temos aqui os Ifts, que ganharam um buffzinho aí na segunda skill, naquele que dá o death break. Pô, 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 certo? É o de fogo de luz e o de água. E agora eles vão causar dano proporcional, poder de ataque e de velocidade também. Serve o mesmo ali pra primeira skill deles. Bacana, certo? Eu acho os Ifts aí uma família muito top, muito bacana. E esse buffzinho aí nem deixa eles roubados demais. E deixa eles mais fortes um pouquinho. Muito legal. Legal. Temos aqui o Miojo de Luz, efeito adicionado, recupera o HP ao alvo em 10% por cada efeito maléfico concedido ao alvo aliado quando este início não tiver um turno. Não sei bem o que o Miojo de Luz faz, então pra quem tem ela aí, deixa aí nos comentários se foi buff ou nerf, tá, rapaziada? Temos aqui a Dama Infernal de Água, no caso ali é a Beth, 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 pronto, é ela. Maravilha. Enquanto foi mudado aí, certo? A terceira skill dela aqui, ela dava Death Break e Bloqueio de Cura, além de destruir o HP do oponente, é claro. Mas agora, em vez de ela estar Bloqueio de Cura por dois turnos, ela vai dar Bloqueio de Remoção de Efeitos Maléficos por um turno. Sabe aquele buffzinho único que o Capetão de Fogo tem? Pronto, ela também agora vai ter, rapaziada. Eu não sei se muda muita coisa, mas, né, é sempre bom ali estar mudando. Temos aqui o Imperador do Mar, todos os Imperador do Mar agora, em vez de mandar só um debuff ali pro oponente, ele agora vai mandar dois. Isso aqui é bem bacana, principalmente pro Alkeanos, que às vezes ali ele rende um pouco mais na partida na RTA. É bem bacana aí esse buffzinho, tá? Temos ali o Triton, que também é o Imperador do Mar de evento, em vez de reduzir só 25% da barra agora na terceira skill, ele vai passar a reduzir 35, muito bom, hein? Isso aqui é muito legal. Temos aqui um dos buffs mais interessantes, na minha visão, desse balance patch, onde temos aí o Imperador Relâmpica do evento. Quem é esse, Jeff? É o Odin, tá, rapaziada? Então, o Odin agora, quando ele tiver os 5 stacks, tá? Os 5 livrinhos na cabeça, ele vai começar ali a ter a mesma passiva do Thelmas. Como assim, Jeff? Ele vai ter vantagem elemental. O Thelmas, você vê, o Thelmas, ele é de água, mas o Thelmas, ele não só bate em mob de fogo, ele bate em qualquer mob que tiver no campo, de vento, de fogo, o que for, justamente porque ele tem vantagem elemental na passiva, rapaziada. Desse mesma forma, vai ser o Odin, tá? Sempre que ele tiver com os 5 stacks, lembrando, é só quando ele tiver com os 5 stacks, ele vai ter vantagem elemental, e daí ele vai bater aleatoriamente em água, fogo, o que tiver no campo ali, tá? Muito interessante ter esse buff aqui, é algo realmente pra ficar de olho ali, que pode ser que ele volte ali pras defesas ali de si, gente. Temos aqui o Macaco de Água, que agora, em vez de um turno de invencibilidade na terceira skill, depois que ele usa a terceira skill, Alter Ego, ele vai ter dois turnos agora, tá? Muito forte, desnecessário, mas, né, o Macaco de Água aí já levou 500 mil buffs, e toma aí mais um. Temos ali o Macaco de Escuridão, o dano aumentou em aproximadamente 6%, isso daqui é a terceira skill dele, certo? E a chance de stunar saiu de 50% pra 65% de chance, o que eu acho bem legal, porque às vezes ele erra muito esse stun, tá, pessoal? Temos aqui o Anubis de Escuridão, que foi alterado, ali é a skill dele, Alvo de Escudo, quantidade de alterados, cria um escudo equivalente a 20% do dano infligido em você por duas rodadas, em vez de 20%, um escudo de 20% pra ele, vai ser um escudo de 10% pra todo o time por duas rodadas, muito legal. Temos aqui o Ryle de Fogo, tá, pessoal? O Dogrinha, que fizemos uns vídeos dele aí recentemente, ó o Dogrinha tomando o buff, e agora sempre que o oponente der Glance nele, se você receber o ataque inimigo que acerta como um golpe oblíquo, ele vai remover um dos seus efeitos maléficos. Então, no caso ali, vem o Bison de Fogo, por exemplo, dá a terceira skill, e stunou, só stunou ele, né? Vai que não deu Slow, só stunou, mas em um dos ataques ele deu Glance. Ele vai sair do stun na mesma hora, o que é bem legal, gostei bastante, tá, pessoal? Temos aqui o Ryo de Luz, aumentou o dano dele, temos aqui o Ryo Strike, que são a mesma coisa, tá, pessoal? Temos aqui o Bison de Vento, onde aí foi adicionado na terceira skill dele, que ele dá o pisão, e ataque em área, onde não só vai secar a barra em área, como também vai provocar todos os oponentes ali, por um turno, o que é bem interessante, tá, pessoal? Temos aqui o Surfista do Céu, Fogo, Vento e Luz, tá, pessoal? Aumenta o cooldown da habilidade e absorve a barra de ataque com 50% de chance, agora passou para 75, é a segunda skill dele, certo? Temos aqui o Surfista de Vento, absorve a barra de ataque em 50%, esse aqui já é a terceira skill dele, tá? Agora vai ser em 100%. Aumenta o cooldown da habilidade, em vez de ser de um turno, agora passou para dois turnos. Se você aumentou com sucesso o cooldown da habilidade, a sua habilidade tem cooldown diminuído por dois turnos também. Bem interessante, vocês vão ver que tem outro buff nele mais para baixo, tá? Bem interessante aí o Surfista de Vento. Temos aqui o Surfista de Luz e Explosão Quântica, diminui a barra agora, era de 50%, agora ele diminui 70%. Temos aqui o Surfista de Escuridão, que é um livro aqui, tá? Foi modificado para aumentar a barra de ataque de todos os aliados em 10% cada, se o alvo inimigo diminui a barra de ataque de um aliado durante o turno do inimigo. Além disso, aumenta o efeito de barra de ataque aumentado a habilidade de todos os aliados em 50%. Esse efeito não se acumula a... É um livro ali, eu nunca vi esse mod sendo usado realmente de forma efetiva, mas quem sabe aí ele não comece a aparecer com mais frequência, né? Temos aqui a Paladina de Vento, no seu Despertar, efeito adicionado, causa dano proporcional ao seu HP. Vai bater ali legalzinho na primeira skill, lembrando que as Paladinas na primeira skill, elas não dão glens, tá, pessoal? Então, independente ali se o mod for de Vento, de Fogo, de Água, o que for, ela vai bater da mesma forma. Temos aqui a de Água, que aumentou a chance de stunar, e de 35% para 55%, bem bacana, tá? Temos aqui um novo efeito, que é o Berserker, certo? O Berserker aí, quando o monstro está em estado Berserker, o HP máximo é reduzido em 30%, o dano causado ao inimigo aumenta em 100%, e a velocidade de ataque aumentada em 20%, e o HP recuperado em 10%. Para quem vai esse estado Berserker, Jeff, nada mais justo do que para os Bárbaros, tá? Os Reis Bárbaros, pessoal. Então, temos aqui, para o de Água, no Confiscar, que no caso são as terceiras skill deles, tá? Água, Fogo, Vento e Luz e Escuridão, tá? Então, bem bacana aí. Será que eles voltam aí para o meta, certo? Temos aqui o Rei Bárbaro de Luz, tempo de cooldown da terceira skill, passou de 5 para 4 turnos. Juração de Atornamento foi alterada de 1 turno para 2 turnos, tá? Então, além de diminuir o cooldown da terceira skill dele, aumentou ali o efeito do stun para 2 turnos, muito top. E os outros, vocês verem que só foi acrescentado o estado Berserker nele, tá? Aqui, por escuridão, para todos os outros, mas o de Luz tomou esse buff adicional, o que é bem interessante para falar a verdade para vocês, tá, pessoal? Então, bem legalzinho aí. No Bárbaro de Luz, temos aqui, Fogo e Escuridão, na segunda skill tomaram um buff, o alvo derrotado por Machado da Punição, enquanto você está sob efeito Berserker, não pode ser revivido. Então, ali, mais um mobzinho ali para empatar de reviver bem legal, tá? Os R-Bárbaro aqui, esse buffzinho aí foi bem da hora, certo? Porque talvez a gente comece a ver eles mais em defesa ali. Antigamente, se usava Bárbaro, Escuridão e Triana, quem sabe aí não vai começar a ver o Bárbaro de Água ou até mesmo o de Luz novamente nas defesas, tá? O de Luz nem vem tanto, mas o de Água, sim. Ah, temos aqui a Dançarina Celestial de Fogo. Então, são as Shazum, né, da família da Shazum. Essa daqui é a Rua Ri. O Codado de Habilidade de Orgulho, Kaira, é resetado quando o inimigo morre. Efeito foi alterado para aumento do poder de ataque dos aliados em duas rodadas após atacar. Então, sempre que você usar a terceira skill ali do leque, vai aumentar o poder de ataque dos aliados por dois turnos. Temos aqui a de Escuridão, tá? A sua terceira skill, na terceira, não, segunda. O Andado de Recuperação, proporcional ao HP do lançador e agora vai ser proporcional ao ataque. Muito legal também, um buffzinho aí na de Escuridão, certo? Temos aqui o Cavaleiro da Morte de Água. Negar, efeito adicionado, recuperar o HP de todos os aliados em dois turnos em 15%. Acredita que seja na terceira skill dele. O que é um buffzinho é sempre bem-vindo, tá? Temos aqui a terceira skill do Arnold e redefine o cooldown da habilidade e extorque quando o inimigo morre. Então, se você matar, sua habilidade vai estar pronta para ser usada novamente aí o Arnoldão, tá, pessoal? Temos aqui o de Vento, recuperar o HP de todos os aliados em 15% por um turno. Agora vai ser por dois turnos. Temos aqui o de Escuridão, que foi um buff bem top e vai diminuir o dano causado por 9 de luz em 50%. Então, ele tem a passiva, ele já tanca muito e agora para tancar a mob de luz vai ser muito forte, tá, pessoal? Então, aí o Dias. Temos aqui a Mestre Citara, agora sim é a Mestre da Siririca. Temos aqui a de Água e Escuridão na Ressonância e associou a segunda skill. Foi aumentado ali a chance de diminuir a barra em 35%. Mestre Citara de Água, a terceira skill dela, no caso, certo? Torna-se imune, efeito de incapacidade. Então, ela não vai tomar mais instan ali, nem acredito que sleep, nem nada ali enquanto ela estiver batendo ali a sua canção, tá, pessoal? Temos aqui a de Fogo, Luz e Vento, que temos aqui adicionado. Torna-se imune, efeito de incapacidade ao tocar uma música, diminui o poder de ataque com 50% de chance, e agora vai ser com 75% de chance de diminuir o poder de ataque do inimigo. E também foi adicionada essa questão aí de ela não tomar mais efeito de inabilidade, tá, pessoal? Temos aqui a de Fogo, acredito que seja a segunda skill. Ah, pá, 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 torna imune também. Temos aqui a de Escuridão, torna imune. Então, todos aí praticamente tornaram-se imunes a efeito de stun ali na hora que estiverem batendo ali sua cançãozinha, tá? Temos aqui o Ninja. Há muito tempo aí que a gente não via os Ninja aí em Balance Patch, mas tá aqui o de Água, Vento e Luz, o Ventos Cortantes. Diminui a barra de ataque do inimigo em 50%, e agora eles vão absorver. É a segunda skill deles, tá? Ele dá aquele pancadão pra cima. Agora, em vez de diminuir, ele vai absorver. Bem legal, gostei, tá? Eu gosto muito dos Ninja, acho uma classe muito interessante. E toma aí um buffzinho. Temos aqui o de Água, certo? Lembrando que ali, e o Suzano, é o Suzano, se eu não me engano, ele é fusão, tá, pessoal? Então, temos aqui, aumenta sua barra de ataque em 20% se ele não tomar um crítico, tá? Lembrando que a passiva dele diminui a chance dele tomar crítico. Então, aí, legal também. Buffzinho curti. E temos aqui o Ninja de Luz, que já foi Ralph Heroes um dia. E toma lá um buffzinho pra ele. Antigamente, ele só batia na terceira skill duas vezes com chance de dar a Glance. Agora não. Agora, na sua primeiro hit que ele der na segunda skill, na segunda não, na terceira, primeiro hit, ele tem a chance de stripar um buff do oponente. E no segundo hit, assim, ele tira, ele dá a Glance, tá, pessoal? Então, legal. Stripa, depois dá um Glance. Topzinho. Talvez você veja ele com chan aí, RTA. É impossível, Jeff? Não. Mas, tem uma chance, sim. Temos aqui a Garota Armada de Vento, o canhão com rodas. Acredito que essa aqui seja a quarta skill dela, que dá um tirão lá pra cima. Efeito adicionado. O ataque não vai cair como golpe oblíquo. Então, você não vai dar mais Glance nesse ataque dela, tá, pessoal? O dano será alterado devido ao novo efeito adicionado. O ataque não será dado como golpe oblíquo. Então, vamos ver aí como vai ser alterado esse dano. Acredito que seja pra reduzir um pouco o dano dela, tá? Garota Armada de Fogo, Água e Luz. Tiros Selvagens. Aumentado o dano em 20%, acredito que seja a segunda skill delas, tá? Garota Armada de Fogo. Efeito adicionado. Deixa uma marca ou duas rodadas com 90% de chance com o primeiro acerto. Diminui a defesa de um turno. Passou pra dois turnos. Dano de ataque, alvo único reduzido em aproximadamente 12%. Dano de ataque em área aumentada, aproximadamente 12%. Ok. Temos aqui a de água, que é a terceira skill dela. A bala de extensão fatal. Foi adicionado o efeito onde bloqueia efeitos benéficos duas rodadas com o primeiro acerto. Remove o efeito benéfico primeiro e depois aplica. Obviamente, tá, pessoal? O dano de ataque no álbum único reduzido e o dano em área aumentado. Legal aí. Temos aqui, por finalizar, a Garota Armada de Luz, onde também foi adicionado. Ela agora reseta a barra de ataque do alvo inimigo. Em vez de resetar, ela vai absorver 100%. E também teve aquela questãozinha do primeiro hit no alvo, diminui o dano e em área aumentar o dano, tá, pessoal? Lembrando que é em 12% nas duas condições, tá? Foi aí efeito de ameaça alterado, no caso ali da paladina de escuridão, de escuridão ou de fogo, do pintor de escuridão. Onde agora só vai reduzir um cooldown da skill quando ela tomar um ataque à lei de single target. Quando for um ataque em área, não vai reduzir. Lembrando que são de três turnos para cada hit que você dá. Mas agora, se você atacar em área, não vai comer um turninho, tá, pessoal? A questão é que esse buff pode ser estripado ainda. Se eles tivessem colocado aqui que o buff não poderia ser estripado e essa outra condição aí, cara, ia ser muito bom, ia ser muito forte, o que eu acho válido, tá? São poucos mobs que tem e é dar um up aí na paladina de fogo. Mas isso aqui já é legal, já é um começo. Espero aí que eles, mais pra frente aí, vejam que seria um, poderia ser um buff interessante não poder remover dela, tá? Temos aqui, como eu falei pra vocês, mais um buff no Suficha do Céu, onde ele ganhou líder aí pra arena, no caso, arena RTA, de 33% de speed, tá, pessoal? Então, líder speed de 33%. Se eu não me engano, não temos nenhum ainda mob de vento com essa líder. Se eu estiver enganado aí, deixa nos comentários, mas acredito que não. E temos aí a dançarina em Celestial de Fogo, onde foi modificado a sua líder, que aí dava ali 33% ali de defesa pra conteúdo de guild. Agora ela vai passar a dar 33% de ataque pros aliados como líder, tá, pessoal? Temos aqui o ift de escuridão, que vai ter os estados alterados pra o seu tipo, que é suporte. Aqui temos a Ia da Chitotemist, tá? Melhorou a Ia para usar habilidade primeiro, se essa habilidade for ativada, no caso, acredito que seja a batidinha do Istambul, que é a sua 4ª skill, tá, pessoal? Aqui temos aqui o erro de habilidade corrigido, e é isso. Basicamente, isso aqui é o balance patch. Os buffs que eu achei mais interessante aqui em relação à defesa são o dos ift, o que é bem, caraca, pode ser bem bacana de usar eles agora. Vamos ver se realmente vai dar. O do Odin, que também vai ser muito interessante, rapaziada. O Odin, tá, como eu falei pra vocês, sempre que ele tiver 5 stacks, ele vai ter a passiva do Thalmas ali com ele, onde ele vai poder irritar qualquer mob. Ele não vai focar a mob de água quando tiver seus 5 stacks, tá? E, pra defesa, acredito que sejam os mais interessantes, né, isso? Acredito que sejam os mais interessantes. Mas aí, vamos ver conforme for andada a carruagem, pra gente ali realmente testar e ver se vai valer a pena. Os ifts foi dado mais um upzinho nele, já estão querendo voltar ali pra meta das deaths, quem sabe aí realmente isso não ajude mais. Pra RTA, temos um macaco ali, o problema do macaco de água que ele, né, E ele acaba tendo um bastante counter, mas serve muito bem como um last pick ali. E agora só foi acrescentado mais nele, o que ficou bem legal, tá? Temos ali o Oza realmente sendo um balanceado. Acredito que isso daqui realmente é um balanceamento no Oza, onde você nem quebra, nem deixa o mob muito roubado e sim forte, tá, pessoal? Rio de fogo também, por favor, fiz um muito bom ali pra RTA. Bizon de vento, meu problema com o Bizon de vento é só a speed básica, é muito baixa, isso complica pra você deixar ele mais rápido ali do que certos mobs e demais é isso, tá, pessoal? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do balance patch, tá? Eu vou, isso daqui é mais uma visão ali de primeiro ponto, porque daí a gente tem que fazer bastante teste e conforme a gente for trazendo ali, fazendo os testes e funcionando, Aí a gente traz aqueles videozinhos de review dos mobs ali, mostrando os pontos onde ele pode ser mais usado e como extrair o seu melhor. Lembrando que temos já o videozinho do Rio de Fogo, do Grim, eu vou deixar ali um cardezinho. E daí só foi acrescentado aqui mais o que pode ser algo bem bacana contra esses times de controle. Rapaziada, gostou? Não esqueça, deixa seu like, se inscreva e também deixa nos comentários aí sua opinião sobre esse balance patch aí, o que promete ali realmente dar pra tirar algumas aquisições pra formar novas estratégias. Tamo junto, valeu e... Falou! Falou!